Olha, eu vejo como o PC sempre fez, utiliza a máquina sem nenhum controle. É, eu acho que isso é uma questão que o Ministério Público deve acompanhar, a Justiça Eleitoral. Eu vou fazer minha campanha totalmente dentro da lei, dentro dos padrões éticos de correção. Vou fazer uma campanha defendendo minhas propostas, minhas ideias, buscando apoio, como tenho conquistado. E a Justiça deve tomar conta de abusos de poder econômico e de poder político.